Mas se você fosse uma princesa, que princesa você seria? Sally Queen E se você tivesse direito a três pedidos? É melhor não fazer na frente da câmera Só por trás, né? A verdade é que toda mágica tem seu preço E hoje você vai ficar sabendo que preço é esse Fica aí Estamos de volta Vocês viram que eu tô assim, super temático Hoje de coroinha aqui A verdade é porque eu tô assim Há um tempo atrás eu recebi um convite de uma editora Pra reescrever um conto de fada Porque existe uma importância De representatividade nesses contos E hoje, no chá A gente resolveu trazer esse tema Pra discutir, pra conversar aqui E pra isso a gente chamou o Herbert Do canal das B's Que linda, maravilhosa A nossa princesinha B E é por isso que eu vou passar a coroa pra ele Não tava combinado isso A gente vai colocar a coroinha dele A coroinha do chá Não vai deixar dominado lá Com esse cabelo Acho que não é assim Ai, não tá, gente Não sei a habilidade Ela tá aprendendo a ser princesa Tudo bem, eu ensino Vamos ver, vamos ver Será? Foi? Foi, foi Olha Ótimo Gente, a pessoa nasceu pra isso Desculpa Realmente, obrigado por ter vindo Por ter aceitado o nosso convite A gente pensou em você na hora Foi a princesinha do canal das B's Vamos chamar ela Eu que agradeço o convite de vocês Tô aqui maravilhada No meio desses homens todos Agora sim, eu tô me sentindo assim Especial Só volta um pouquinho No meio de homens, cadê? Ai, gente, mas a gente tem que trabalhar Especializar os conceitos de masculinidade E eles são outros tipos de homens Ainda que ressignificados, não é? Exatamente É, mas eu vou jogar a bomba pra você A trança, bomba não, é conta de fadas A gente tá vivendo um momento social Que é esse tipo de discussão E de representatividade Nos contos, na literatura, na televisão Em todos os lugares, né? É muito importante Por que você acha que isso é importante? Por que tem que ter essa representatividade? Principalmente nos contos de fadas Então, a gente Acredito que tem um pouquinho mais de 20 anos A gente tá dentro Isso, fale bom Não queria entregar ninguém, tá? A gente cresceu num contexto Onde a gente não tinha como se espelhar em ninguém Porque a mídia tradicional só aborda O homem que é branco Que é heterossexual E, enfim, tem várias interseccionalidades, né? É um homem que é classe média E que é todo, enfim Católico, né? Católico, aquele... Classe média Isso E aí o que acontece é o seguinte A gente tá assim, né? E foi muito duro crescer Sem ter em quem se espelhar E a internet E, enfim, os livros Hoje a gente tem mais acesso Por causa da internet A essas outras plataformas Mesmo as mais antigas como o livro E aí eu até vou usar um exemplo A gente também tem dentro da nossa sociedade Porque ela é completamente heteronormativa Uma dificuldade em tratar Essas questões de gênero e de sexualidade Até dentro das escolas Por exemplo Sim É muito difícil você conseguir tratar Por quê? Porque isso mostra pra todo mundo Que a sociedade é heteronormativa E que ela marginaliza uma parte da sociedade Que somos nós, minorias Mulheres, gays, negros, enfim Somos muitos E você vê que Que o conto trabalha muito com isso Com o arquétipo Que é esse modelo Digamos assim, primordial Essa imagem primordial Que se tem E o conto De fato São muitos dos mais antigos Ele vai muito pra esse lugar De como é a postura da mulher Como é a princesa Ela esperando pelo seu príncipe A gente acaba tendo essa discussão Que se repete em muitos dos contos Então O que eles não esperavam É que depois Século XXI As princesas seriam no sol Maravilhoso Essa foi uma das questões Que quando eu fechei com a editora A grande preocupação Que eles tinham Assim É deixar bem claro Essa representatividade Eles queriam Que a gente Fizesse a releitura Desses contos Pra trazer um olhar diferente Pra as pessoas terem Referência E ter leitura Porque não existe leitura Pra isso, né Não existe A leitura LGBT Ela é muito pouca Ela é muito escassa Não tem Que livro LGBT que a gente conhece A gente conhece Um bando de outros livros De nomes De autores Mas LGBT A gente conta nos dedos Né E A grande A grande questão é Assim Da onde veio Essas referências Né Dos contos Porque os contos Os contos de fadas Até no folclore brasileiro É Tem muita referência Da onde que vem Isso que vocês O que vocês acham Você acha que é histórico Que vem de muito tempo De costumes De hábitos De culturas Contos no geral É Eu acho que sim Quer falar? Não, não Pode ir lá Eu tô usando a caneta Eu tô com a caneta Eu já estudei Eles educam Muita gente Sim E é essa questão Porque desde criança A gente é bombardeado Com um monte de referências E essas referências Não são As ideais pra gente São as que nos mostram Dentro dessas produções Sim E isso é o maior problema Mas eles não vieram A maioria dos contos Por exemplo Eu conheço alguns Dos irmãos Grimm Que eram contos Bem Na verdade Quando passaram Pros Grimm Que ficaram mais leves Que foram atenuados Porque se não me engano As histórias originais São bem mais pesadas São meio Uma pegada Meio terror Não é isso? Isso E depois é que elas Foram atenuadas Pra isso Na verdade Todos os contos Daquele período Eles partem da oralidade De histórias Daqueles lugares Sim Histórias contadas Estão que vai repassando Então assim A gente vê Preconceitos já Instaurados naquela sociedade Como isso foi passando De geração em geração O que acontece é que Eu não lembro o nome do rapaz Tem um outro Antes dos irmãos Grimm E eles perceberam também isso Falaram Então vamos aproveitar Esses contos Essas histórias E transformar em livros E aí tem justamente isso Eu estava lendo uma Que é A Chapeuzinho Vermelho Por exemplo Uma das primeiras versões Na verdade Ela ficava nua E jantava A sua avó Com o lobo Não Isso são Interpretações Existe Não Na oralidade Tinha esse tipo de lugar E aí os irmãos Grimm Colocaram Grimm Colocaram Grimm É Colocaram a questão Do caçador De você ter O salvar Ela Então assim Realmente foram atenuados Existem interpretações Dentro dos contos Por exemplo Na Branca de Neve Por que que Ela usa gorro Porque o gorro É É É É o símbolo Da Da genitália Da mulher E por que que é vermelho Por causa da menstruação Da menina Que ela estava Isso indica Porque na verdade A história do Chapeuzinho Vermelho É Não fala a idade dela Mas Por esses contextos Você entende Que é uma menina Que está na puberdade E aí ela encontra Um lenhador E esse lenhador Tem aquele Todo aquele papel De De masculinidade E tudo mais Mas isso são interpretações Em cima do conto Porque as pessoas Querem saber Ah mas ela era nova Ela era Como ela era Igual Eu tenho Tem um Um garoto Que eu esqueci o nome dele Daniel Wu Que gravou O Lado B comigo Ele Ele está fazendo Ele é Design também Como o Ti E ele também desenha Ele está desenhando Os contos de fadas Com outro olhar E ele está fazendo A Chapeuzinho Vermelho Negra Porque na verdade A Chapeuzinho Vermelho Não se diz Se ela é branca Ah Daniel Wu É Se ela é Ilustrador maravilhoso Não se diz Se ela é branca Se ela é morena Se ela é loira Isso não é falado Então ele está pegando Esses contos E está fazendo Essa releitura Eu acho que esse tipo De coisa é muito importante Eu acho valido Dar um Google também Para poder pesquisar Ver como são Esses contos originais Não é fácil de achar Já tentei Não é tão simples Não está nas primeiras buscas O verdadeiro conto Como era Mas se você tiver Um pouco de paciência E quiser dar uma pesquisada Eu acho válido Você ir atrás disso Quando eu reescrevi O João e Maria Eu tive muito trabalho Para achar E na verdade Eu não achei Eu achei a história Dos irmãos Ring Que era uma adaptação Eles dizem que João e Maria Era uma peça teatral Era uma peça Como o Rafa disse Era uma peça Que as pessoas Era um conto Que as pessoas Foram passando De boca em boca Mas ninguém sabe De onde veio a história Ninguém sabe Quem é o autor real E tudo mais E aí tem essa referência Dos irmãos Ring Porque eles pegaram Na raiz mesmo Da história Então tem essa coisa Falando nisso Você acha que todo conto Todo conto Tem uma moral por trás Por que você acha Que todo conto Tem essa questão De querer educar De querer ter alguma coisa Por trás Que te ensine algo Que te passe alguma mensagem Vamos botar ela Pra falar de moral Que moral que ela tem Ela que não tem dignidade Que moral que ela é Que a minha É assim gente A gente dá a oportunidade Das pessoas Reverterem a imagem Que elas têm Exatamente Eu decorei horas Esse tempo Gente Tem que ter moral Pra ter sentido E pra assim Além de ter sentido Que é uma coisa Que eu acho Que é super importante Tem que ter venda Entendeu? Tem que ter venda A gente tá falando de marketing Não é simplesmente Vou escrever uma história E você lide com isso Como você quiser Fica seu bel prazer Não Tem um marketing associado Ao conceito Ao sentido Para as pessoas Poderem comprar Porque hoje A gente tem Redes sociais Por exemplo Como o Snapchat Como o O Instagram Story Que são redes Que se vendem muito bem Com o que? Com o Storytelling Ou seja Se você vai lá E posta a foto Com o que? Storytelling Adoro Fina Se você vai lá E posta Por exemplo Uma foto De algum objeto Só Aquilo ali Não tem tanta repercussão Agora Se você posta uma foto Gente Hoje eu vou comprar Tal objeto Vem comigo Entendeu? A pessoa te acompanha Por todos os snaps E todos os stories Até ela chegar naquilo Por quê? Porque tem Uma historinha Sendo contada ali E isso Quem criou Essa coisa dos contos Percebeu isso Muito lá atrás Entendeu? Muito lá atrás E eu acho Que é importante Porque é você que dá essa nuance E os contos deles não são muito livres De interpretação Se você for olhar bem A mensagem Ela é muito clara Ela é muito direcional Existe uma teoria Que diz que antigamente Muitas crianças Não eram educadas Nas escolas Não tinha escola pública Não existia um sistema De ensino para todos Então muitas crianças Eram educadas em casa E a igreja E a família Às vezes inventavam histórias Para poder passar para as crianças Algum tipo de moral Do que é bom Do que é ruim Do que é certo Do que é errado Então muitas coisas nos contos Tem essas pequenas referências sociais Eu tenho uma pergunta Em cima disso Assim tipo É pergunta séria mesmo Assim tipo Eu fiz uma reflexão Enquanto isso Assim Vou jogar água Ferver nas tetas suas E esperar a resposta Com essa questão da moral E dos contos em si As adaptações Elas vieram sendo Elas foram ficando mais lúdicas Para alcançar Acho que a compreensão Das idades mais tenhas Dos mais novos E as pessoas Elas vieram No decorrer dos séculos Acho que para se livrar Essa história de Tipo Ô mãe Como que a fulana ficou grávida Ah vai ser guia que trouxe Ela engoliu uma melancia Já já sai Mas a cegonha vai trazer o bebê E tem essa história lúdica E a referência Dos contos Fica evidente nisso Do pai Seja lá quem inventou Essa história Vocês acham que isso atrapalha Essa história Porque assim tipo Gente explica para a criança Óbvio dentro da linguagem da criança Porque a fulana Está com a barriga grande Mas tipo A relação da moral E de explicar as pessoas Elas encontraram uma fuga Para não ter que explicar Coisas que hoje Hoje fazem falta Como falar de gênero Nas escolas Mas veja Eu fui muito confusa Não Será que você pode repetir? Repete em 10 segundos Não Tia Eu acho assim Atrapalhar A gente tem que contextualizar isso Na época Por exemplo Para aquela época Eu acho que não atrapalhava Imagina você criar uma criança Super esclarecida Não minha filha O que acontece É que a mamãe e o papai Fazer isso e isso A criança chega na escola Ela ia ser rechaçada Entendeu? Tipo não existe Então assim Hoje A gente É porque a nossa sociedade Ela mudou há muito pouco tempo Por conta da internet As pessoas tiveram A sociedade As pessoas tiveram Acesso a todo E qualquer tipo de informação Então assim A internet foi um elemento transformador Que causou um rebu E tá todo mundo meio perdido Entendeu? Inclusive o próprio marketing De como vender novas ideias Tá tudo muito perdido Então assim Pra aquela época De certo modo Foi sensato Porque você quer proteger seu filho Você quer proteger sua criança Então assim Como que você vai criar Primeiro que os pais Não tinham essa instrução Pra explicar Já começa por aí Entendeu? Os pais não tinham como explicar Então assim E a criança Se ela soubesse disso E criança repete Repete Se a criança leva isso adiante Cabou A escola ia ser um inferno Pra ela Isso Mas eu acho que Essa é a questão Primeiro a ludicidade Ela é muito importante Porque ela É mais acessível Ela torna mais acessível A informação E eu acho que os contos São positivos por isso Entendeu? A gente consegue chegar De uma forma um pouco mais leve E educar as pessoas Existe essa discussão Do sexismo Do racismo Da hierarquia familiar Que tem muitos Como é o nome daquele conto Da menininha Dos cachinhos ruivos Que é novo Da Disney agora Da Valente 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 é uma história Que fala sobre A hierarquia familiar Então essas coisas Eu já acho que Já são discutíveis É coisa É pauta Pra poder falar Você entende Que a Disney Que hoje em dia A gente tem Como uma grande formação De contos E tudo mais A Disney Ela Ela também Enxerga Essa mudança Então assim Claro que ela Fez as suas adaptações Nos contos mais antigos Primeiro a gente tem lá A Branca de Neve A gente tem A Bela Adormecida A Cinderela Onde a gente tinha Um papel feminino Pautado na sociedade Diferente do Do de hoje Então você tinha Aquela questão Do machismo mesmo Da moça Ter que esperar Da mesma forma Que logo em seguida Anos depois A Disney coloca A Valente Falando Olha Eu não preciso Me casar Eu não preciso Eu decido A minha vida Você tem uma Frozen Não necessariamente Eu gosto Me rita Frozen Aquela música Ela também Preocupada E Que por exemplo Vem uma história Que na verdade O maior relacionamento Da história É de duas irmãs E não da história Amorosa De fato Então Você vê que isso Acaba modificando Conforme a sociedade Também se abre Para essas discussões Então colocar Discussões Sociais Dentro do conto De fada É válido sim Eu acho que não atrapalha Eu acho que atrapalha Quando você não Evolui junto E não Também discute Não adianta você chegar Para a criança E falar assim Vê aí Vira as costas Mas assim Vamos ser bem claros Isso é uma discussão Para adulto Criança não percebe Essas coisas Mas então Aí eu acho que assim Nunca é tarde Para se educar E também nunca é tão cedo Entende? Então assim Isso é muito implícito Você lembra de Mulan? Sim Ela se veste Ela se passa por homem Para poder Eu não lembro direito Crossdresser Então tem essa discussão Mas é muito implícito A criança não percebe Essas coisas Você acha Mas é que eu acho A questão Para mim É que a gente Cresce sendo bombardeado Por todas essas referências O tempo inteiro Então é fundamental Que a gente torne Essas discussões Contemporâneas Entendeu? E traga Essas questões sociais Para dentro Dos discursos Dos contos Porque são eles Que vão acessar Todos os dias As crianças E as nossas casas Os nossos pais Vão Enfim Ah, você não pode chorar Porque você é homem Você tem que ser forte Ajeita essa cara E vai lá Ah, fecha a perninha Porque você é mocinha Você é uma princesa Não pode ser assim A gente está vivendo Dentro desse contexto Então a gente precisa ter Alguma outra ferramenta Que faça a gente Discutir essas questões E aí o conto Acho que é uma dessas ferramentas Temos várias, né? Mas é uma delas Vocês notam Uma evolução Nisso tudo? Porque se a gente For pensar bem A Disney Que é precursora De tudo isso Em termos de alcance De massa Ela influenciou Nossos pais Nossos pais cresceram Sob influência Dos contos de fadas E etc E virou isso Desde sempre Nossos pais hoje Por conta dessa mágica toda Vão a Disney Então a Disney De certo modo Ficou mais adulta Ela ainda encanta Várias crianças Mas a Disney Ficou mais adulta E por conta De ela ter ficado Mais adulta E deles terem percebido Que existe essa abertura Com esses adultos E hoje jovens adultos Também É que eles resolveram Eles como formadores De opinião De repente decidiram Mudar esse contexto E foram moldando O novo amor Por exemplo Que não é mais o amor Do príncipe e da princesa Não é que não é Mas é que é bem menos Entendeu? Agora o amor Entre familiares É que não é só A gente tem a princesa Mais empoderada Que não Ela quer soltar Arco e flecha Ela não quer Ficar vestidinha Com medo de talherzinho Então eu vejo isso Também como um ponto Positivo E outra coisa Vocês estavam falando Por exemplo Da Branca de Neve Existe uma questão Muito grande De percepção Por quê? Para muitas pessoas Que existe o público Que diz que a Branca de Neve Foi lá Ficou na casa Dos sete anões E ela estava sendo Empregada deles E ali tem muito machismo Mas existe o público Que vê aquilo Como ela foi acolhida Por uma minoria Tipo Ela estava ali Ela era branca Heter Rica Mas ela foi acolhida Por uma minoria Que poderia não aceitá-la Principalmente porque Aquela minoria Era a maioria Entendeu? Ali Eles eram a maioria A casa era deles Entendeu? Ela era uma estranha Eles poderiam ter Total preconceito com ela E não tiveram Então eu acho que é uma questão Muito de percepção O que não isenta O fato da discussão Sobre machismo E etc Porque a gente sabe Que mensagens subliminárias Estão aí E elas influenciam sempre Eu acho que a questão É a leitura social A gente tem Determinadas questões Que a gente aplica Dentro desses contextos Então assim Não dá pra julgar Todo mundo São várias razões A gente não pode esquecer Que esses contos E mesmo a Disney Se você estudar a história Do Walt Disney Do Walt Disney Gente Mas o meu nome É inspirado No Walt Disney No Walt Disney Não é Verdade É O contexto Na época social Mundial Era esse Então Tipo Na época Branca de Neve Cinderela E etc Tinha toda uma questão Do tipo Ó Você Menininha Que está crescendo Quando você crescer Você vai se montar Na casa Mas você vai ser uma princesa Você tem o amor Da sua vida Na época isso funcionava Só que O que acho que Ele não imaginava Que isso ia atravessar Gerações E hoje A leitura Desses desenhos Desses contos Ela tem que ser adaptada Eu acho que vem daí Justamente isso De entrar Uma nova leitura De que não existe Só A princesa O príncipe E etc Tem A diversidade é muito grande Mas eu acho que Na minha opinião Algumas coisas Elas tem que ser mais explícitas Tem que ser mais Por que que toda Princesa da Disney É loira Tem o olho claro Sabe essa coisa Veste rosa Isso tem que ser questionado De uma maneira mais Mais assim Mais explícito mesmo Porque por exemplo A psicóloga Que participou Da gravação Que eu fiz Que a gente discutiu Esses paradigmas Ela falou que fez uma Como se fosse um experimento Com algumas crianças Numa escola E Ela Acho que Eu não me lembro direito Da história Mas era uma coisa assim As crianças tinham que escolher Qual princesa Elas iam pegar Nenhuma criança Pegou a princesa Que era negra Né Então tipo assim Por que Porque isso é uma coisa Que está perpetuada De um jeito cultural Que é muito profundo É difícil de você mudar Isso da noite pro dia Principalmente com questões Assim Discussões muito rasas Então acho que tem que ser Pé na porta mesmo Sabe Não, pera Tem que ser mais claro Tem que ter uma princesa negra Assim Do cabelo Crespo Isso tem que ser Óbvio Tem que ser apalpável Porque a própria criança Ela vai se questionar Mas ela é uma princesa Da Disney também Então eu também posso escolher ela Porque a criança Ela pensa assim Sim Você pode ser inclusive Uma sereia Porque ela Ela Ah que lindo Eu posso Eu ia apontar aqui o seguinte A gente comentou de várias Questões do Do que isso é válido Hoje em dia ou não Eu acho que assim A validade do que é escrito Do que é cultural Ela está muito envolvida Com suas questões históricas Isso não pode ser aniquilado Estou dizendo isso por quê Vou dar um exemplo Já que é o dia do Merchan No meu livro Uma vez em uma entrevista Um rapaz virou Na verdade não é o dia do Merchan Ele já estava trabalhado O entrevistador virou para mim E falou Ah você mudaria alguma coisa No seu livro Porque nele contém Alguns preconceitos Eu falei para ele Não Não mudaria Porque esse é o valor Do meu livro Eu falo que Quando eu descobri O Ana e V Eu tive que entender Os meus preconceitos Para desconstruí-los Para chegar até aqui Então se eu simplesmente Tiro ele do meu livro Do meu contexto histórico O meu livro passa A não ser verdade Então a questão Do conto de fada Vou aqui para o Brasil Sabe A gente tem Monteiro Lobato Que é o maior nome De contos de fadas brasileiros As histórias da carochinha E ele tem o seu valor por isso É óbvio Que analisar hoje A gente encontra E percebe Vários preconceitos Questões de racismo Sexismo Tudo lá dentro Está lá Está lá porque ele Está dentro de um contexto histórico Não precisa aniquilar O trabalho cultural E artístico Que ele fez Você pode simplesmente Aproveitar disso Para chegar Nesse pé na porta Nessa discussão Nesse lugar de tipo Ah É diferente você comentar Hoje em dia De Valente E comentar da Branca de Neve Mas pega Branca de Neve Então na sala de aula Brinca com as crianças Propõe atividades Que vá para esse questionamento Como isso Ah mas olha A gente tem a princesa negra E aí Ah por que que vocês Não escolheram Tem que colocar isso Acho que aí é o pé na porta E não também Às vezes desvalorizar algo Que dentro do histórico Gente Muita gente já morreu Não dá para a pessoa Simplesmente se defender Do que foi feito Porque naquela visão histórica Vamos invocar isso A louca Pega um copo virgem Pega um copo virgem Nossa princesa Que está aqui No nosso trono hoje Você lia Contra a Globá? Você leu? Ah Cid duplicava o amarelo Sempre grande referência Acho que da maioria Das crianças brasileiras E Mas Por que que Mas você não pensava Nessa história da Globá Entendeu? Você enxergava Racismo Gente Eu também não Gente Isso é uma questão Delicada Não há maldade Para enxergar isso Gente Quando é criança Não tem maldade Para você Você não tem visão disso Não tem Os sobrinhos da Jéssica Do Cana das Bi Eles simplesmente Tratam a namorada da Jéssica Como Ah é a tia A namorada da Jéssica Ponto Porque Ela existe simplesmente Sim Entendeu? E é por isso Que é importante A gente sinalizar Desde cedo Que essas pessoas As vivências São diferentes E tudo bem Mas O que eu ia falar Era de Que eu Enfim Era super racista E ainda sou De vez em quando Infelizmente A gente tenta lutar Contra isso o tempo inteiro É um policiamento É um policiamento diário É uma luta diária Porque a gente está envolvido Nessa heteronorma O tempo inteiro Então é muito difícil Quebrar isso Mas é necessário A gente tem que fazer alguma coisa A gente tem que se reeducar Tem que se educar Justamente Olha Vou dar uma informação Super atual A Alicia Keys Ela simplesmente proibiu Os filhos dela Não assistem Os contos da Disney Não assistem Os filmes da Disney Exatamente porque Ela acredita que Vai ter essa influência De sexismo De machismo E etc Eu acredito que Fazendo uma visão geral De tudo que está vindo por aí Por exemplo A gente tem Harry Potter Que é um sucesso gigantesco A gente tem Senhor dos Anéis Que é um sucesso E tudo envolve magia E a mágica Ela realmente é maravilhosa Ela é fascinante Porque ela te tira Da tua dura realidade Então não deixa de ser encantador Entendeu? Provavelmente A gente não vai deixar de assistir Se lançassem hoje Branca de Neve nos cinemas Nós estaríamos lá assistindo Assim como a gente está super esperando A Bela e a Fera com Emma Watts Sim Maravilhoso Então O que acontece É que você realmente Tem que fazer esse trabalho de casa Desde pequenininho Porque Por exemplo Quando não for o homem sobre a mulher O rico sobre o pobre Vai ser sempre o bem sobre o mal Então existe o maniqueísmo Que é super difícil de lidar Porque assim Existem pessoas Que são totalmente ruins E as pessoas Que são totalmente boas Mas existem A maioria é mesclado A maioria tem A maioria é um eletrocardiograma Entendeu? Tem picos De maldade Entendeu? E picos de bondade Então como que você vai lidar com isso? Você tem que realmente Achar um jeito Pra poder conduzir A criação do seu filho Falando em criação É uma coisa Pra finalizar o programa Vou fazer uma pergunta Pro nosso convidado Eu vou polemizar Tá gente? Que fique bem claro Que não é a minha posição Mas é um questionamento Que são coisas Que passam pela cabeça dos pais E é uma coisa Que o Marcel Já falou várias vezes Em vários programas Que a gente já fez Sobre educação E tudo mais Se você tem um filho E aí um belo dia Seu filho chega Pra você E fala assim Papai Eu quero Me vestir de princesa E eu quero Pra escola Vestido de princesa Você deixaria Seu filho Ir pra escola Vestido de princesa Aqui Levando em consideração O contexto social Que a gente tem no Brasil Que não é leve A gente sabe disso O preconceito é gritante Principalmente dentro das salas de aula Numa escola pública Numa escola pública Piorou Aí você contextualizou melhor ainda Na escola pública Porque quando vocês colocam No papel de pai É o que o Marcel fala A gente se preocupa A gente não quer que o nosso filho Seja exposto A uma violência gratuita Então até que ponto Pra não falar de mim Escola pública no sentido Gente Porque na privada Tem várias Que já tem o conceito de diversidade Não são todas Mas já tem algumas Que trabalham com isso Escola pública A gente sabe que a dificuldade De abordar esse tema É mais E na privada Se você paga Se o seu pai é alguém Você tem proteção Isso é inevitável Mas a pergunta é Você deixaria seu filho Para a escola Vestidinho de princesa Com a sua coroa Com a sua coroa Gente eu deixaria Olha o pai É que assim Olha o pai Olha o pai É realmente muito complicado Eu ia até tentar fugir E safar da questão Falando Gente olha pra mim Eu sou de classe média Eu vou procurar uma escola Que realmente aceite Que trabalhe questões de diversidade Então tudo bem Ia me salvar por aí Mas é uma questão Assim E é muito difícil Porque as pessoas Estão dentro das escolas E estão sofrendo Entendeu A bicha afeminada Enfim A gente recebe várias histórias Lá no canal das Bias Eu tenho certeza que vocês recebem isso também De pessoas que dizem Que sofrem bastante Nesse contexto escolar Porque é muito delicado Ser jovem já é muito difícil Quando você é jovem LGBT é muito mais E é muita crueldade Às vezes Na juventude É esquisito Mas sim Eu deixaria Ficaria atento Ficaria atento Claro Não gente Ficaria assim Sabe aquele vidrinho da ponta Ia ficar assim Acho que foi a Adele Que saiu na rua Com o filho Vestido Ou seja Foi na Disney Que ela estava Mas ela estava do lado Com o filho dela Sim E ela é Adele Entendeu É É O que eu falo é assim É Ela é uma pessoa pública As pessoas Tomam aquilo Acabam tomando aquilo Como uma referência Será Ela está Toma Toma Com certeza Porque a pessoa tem mania De falar assim Ah é artista Artista pode tudo Não Mas quem tende a aceitar Ok Ela é artista Mas quem não Foi contra De qualquer forma É Isso é É quando você percebe Nem todo mundo Se posiciona Porque ela é uma artista E blá 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 Mas quem se posiciona A maioria se posiciona Tipo Meu Ok Aceita Mas quem não aceita Também foi contra E foda-se Que é a Adele 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 Mas sabe por que Que eu deixaria Porque se é um Contexto Onde a diversidade Não é tratada Então a gente Vai ter que discutir Isso Porque é uma necessidade Do meu filho E enfim Olha que criança Isso Porque as crianças Têm necessidades Entendeu E a pedagogia Ela está atenta Ela tem que estar atenta A isso Entende Eu estou Estou estudando Agora É isso Então assim A gente tem que Deixar Cada vez mais Contemporâneo E trabalhar A diversidade Não digo só A questão da causa Da pauta LGBT Mas das minorias Em geral Das mulheres Dos negros Dentro Dessa célula social Que é a escola Que é a sala de aula Gente O papo está ótimo Mas eu preciso Finalizar o programa De hoje Antes de fazer isso Eu queria fazer um apelo Escritores Façam isso daqui Escrevam contos Com temática LGBT Livros com temática LGBT Porque isso é muito importante As pessoas se educam lendo E eu queria Aproveitar Te dar de presente É pra você Para as meninas O meu livro Fica emocionada Para a brasileira Do canal Das B São cinco contos Adaptados Contos de fadas Adaptados por mim Pela Lorelai Fox Marcos Santini Edu E a Milly E está maravilhoso Espero que vocês gostem É uma maneira De agradecer Pela sua presença Porque a gente sabe O quanto é difícil Fazer colaboração No YouTube Eu e os meninos A gente sofre Para poder estar Em outros canais Trazer Trazer pessoas Para cá E você veio E isso é uma maneira De a gente Imagina De agradecer Me beijem aqui Não, imagina Eu que agradeço O espaço E a gente precisa Fazer mais coisas Juntos também Sim, sim Com certeza E é isso Obrigado Gente, onde a gente vem Acha você Vai pra estar Fazendo aquela Conta Onde a gente acha Sente YouTube Disney Disney Tô lá Tô lá Lindo embora Tudo Barra canal das bi Youtube.com Barra canal das bi Facebook.com Enfim Tudo Barra canal das bi A gente tá lá Procurem Tem muitos vídeos Falando sobre muita coisa Entrevistas Assim como os meninos fazem Sim, o Chá super apoia É um canal incrível Incrível E o seu pessoal Pra te achar Quem quiser Pode ter vários crushes aqui Você tá perdendo Seu momento Vários príncipes Quem quiser a mão Dessa princesa Tudo Herbete Castro Também Barra Herbete Castro Facebook, Instagram Twitter Olha gente É tipo o tema Porque sou Thiago Castro Ai essas histórias de primo Vocês são parentais Gente, a gente fica por aqui Um beijo grande Até a semana que vem E toda mágica tem um preço E toda mágica tem um preço Esse foi o nosso Acho que eu me dei umas enroladas Não me perco Eu sou a rainha de filiza Eu sou a rainha de filiza Minha rainha é a mais velha É isso mesmo E eu falei Gente Ele parece A gente pensa parecido Que isso é vai e volta E vai e volta Esse menino é como eu É Representatividade É sobrevote É representatividade Então Vamos lá Vamos lá Quê